Mãe adotiva sai correndo ao ver o rosto dessa bebê e, no final, isso acontece. Abigail nasceu com uma deformidade facial não detectada no ultrassom, surpreendendo a todos e sua mãe Cristina. Sem dinheiro, ela decidiu colocar a pequena para adoção, mas a futura mãe adotiva, ao ver o rosto da bebê, gritou e saiu correndo do hospital, chocada com sua aparência. Para Cristina, isso foi um sinal de que ela deveria cuidar de Abigail. Abigail, apesar da condição que afetava sua face, Abigail era completamente saudável. Uma vaquinha online arrecadou dinheiro para ajudar Cristina a cuidar da filha. Hoje, Abigail está com 6 anos e é uma criança feliz, e Cristina está grata por sua decisão e pela da antiga mãe adotiva. A história de Abigail é um testemunho que, às vezes, o inesperado pode ser uma bênção e que, confiar no destino, pode trazer resultados surpreendentes. Se você torce pela felicidade de Abigail, aperte no joinha. Deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história.